A CIDADE NO BRASIL Bólicas Bede, o celular do Bólicas Bede. Bólicas Bede é um recluso exemplar. Bólicas Bede é um homem-golfo. Bólicas Bede é a profa que o Sistema Progeral Português funciona. Mas, por como mais, Bólicas Bede, os Bólicas Bede é um recluso exemplar e a prova viva de que as pessoas saem preparadas para a vida do exterior. Dois exemplos. Foi agora a coisa, coisa, coisa. E eu fui eleito como presidente do clube de futebol da prisão. O que ele prometeu? No próximo ano, vamos ter aqui, nesta prisão, a jogar a espinha dorsal da seleção. Como é que isto funciona? Eles fazem os crimes lá fora e depois nós esperamos que venham cá para dentro jogar. Hoje tivemos quase agora a conseguir. Aquele lateral direito. Ajudem o... As sereias, claro, que estão aí. O Miguel. O Miguel deve quase a jogar aqui para dentro. O próprio Figo. Tivemos quase a conseguir o Figo, por causa das negociações que foram mal. E agora está aí quase a vir para aqui o... O outro, pá. O outro pequenino. O João Pinto. O João Pinto está quase a vir aqui para a prisão. Oh! Oh! Esculpa! É o responsável das camadas jovens. Então diz lá, Bibi. Hum? Hum? O senhor Vale Azevedo começou desde cedo a fazer terapia aqui no presídio. Eu sou testemunha de que ele é um homem com uma mente sã. Veja lá bem que ele dedicou-se de tal forma à psicologia que em três tempos me diagnosticou um déficit de confiança hábeis corpos. Que eu, no fundo, não sabia o que é que aquilo significava. Em vinte anos de carreira nunca ouvi falar. Mas que, no fundo, significa que eu tenho uma extrema dificuldade em confiar noutras pessoas. Nele, neste caso. Por exemplo, hoje o exercício foi confiar-lhe o meu cartão Visa na próxima semana. Vou-me despirar à frente dele. Agora, como terapia, não sei como é que vamos fazer. O prisioneiro sacristão João Vale Azevedo tem sido importantíssimo no processo de evangelização em nome do Senhor. Porquê? Porque é ele que conduz o ofertório e tem gerido todo o dinheiro em nome do Senhor. O importante é que nós temos também presidiários que são peregrinos. São peregrinos e gostam de peregrinar. Só que aqui não conseguem muito. Porquê? Porque chegam ao portão e param. Porque está fechado. Não conseguem abrir e aquilo nem sequer dá para esfolar os joelhos. Andam só para trás e para a frente e não saem dali. E, por isso, nós vamos construir esta nova catedral em nome do Senhor. Isto é importantíssimo para os presidiários. Eu sei porque eu próprio já fui presidiário. Eu estive preso por roubo, por violação, por tráfico de droga, por tráfico de órgãos, por tráfico de concertinas, por tráfico de clarinetes e outros instrumentos e também por usurpação de identidade de um padre, por acaso, desta prisão. Coincidências, não é? Mas eu agora sou mesmo padre, mesmo. Que me caia um bocado do teto em cima da cabeça se eu estiver a mentir. Falhaste-se. Eu disse em cima da cabeça. Deve-se pensar que és melhor que as outras. Ai, minha Nossa Senhora, isto é tão pesado. Oh André, ajuda-me a levantar isto. Acho que já perdeu uma unha. Eu conheci o Vavá. Foi mesmo aqui. Foi aqui na cela. Eu estava ali no meu beliche. Ah, eu lembro-me como se tivesse sido hoje. Lembro-me tão bem. Ele chegou aqui. Vinha mesmo abatido. Vinha mesmo destroçado. Sabe aquele ar mesmo carregado? Aquele ar de quem esteve, por exemplo, vários anos em Inglaterra num condomínio de luxo sem poder sequer sair do país. Sabe? Ah, vinha assim. Fiquei com o coração destroçado. E ele, quando entrou mesmo assim, ainda se preocupou comigo. Ele olhou para mim. Eu estava na parte melhor do beliche, que é a parte de cima. E ele disse logo. Não. Tu vens cá para baixo. Porque isso aí em cima te faz tonturas. Oh pá. Um coração enorme. Um coração enorme. Ficámos logo amigos. Ficámos amissíssimos. Só para vocês verem. Ele sabe que eu sofro claustrofobia e vendeu-me duas celas pelo preço de uma. De uma cela? Não. Pelo preço de uma moradia em azeitão. E as celas nem sequer eram dele. Mas isso é uma coisa que eu também tenho estado a resolver com o diretor. Até peguei aqui uma coisa de tanto resolver. Mas de qualquer das maneiras... E ele até me disse. Pôs-me logo à vontade. Disse-me logo. Olha, só me pagas o IMI no próximo mês. Oh pá. Uma joia de pessoa, meu. Vá, vá. Ele por acaso agora nem tem aparecido nem nada. Só quando precisa de dinheiro. Pronto, isto aqui é... É a parte fora da prisão. É aqui. Bom, eu... Eu sobre o Val só tenho coisas boas para dizer. Eu sei que vocês vêm à procura de sangue e escárnio, mas, na verdade, o Val é uma excelente pessoa. É uma excelente pessoa. Eu vou até agora participar numa peça que o Val está a ensinar. Vou ser o protagonista. O protagonista, porque ele diz que eu tenho imenso jeito. Ele diz que eu tenho imenso jeito. Eu até estou agora à espera do subsídio de férias, que é para ver se faço o terceiro nível de um workshop internacional que ele trouxe aqui à prisão, que é o Masters Actors Prisons. Que, no fundo, já estou a um nível mais amassado do que os outros. Já sou um ator... Ele diz que já tenho de trabalhar mais a minha interioridade. Minha interioridade que já é a um nível mais superior. O papel, o papel? Faço de polícia. Bom, polícia é bom. O Val diz que eu tenho o que é preciso. A experiência de vida nestes casos conta muito. Tive que ir buscar o meu polícia interior. Aqui, já estamos a construir os cenários. O Val disse que é para dar mais profundidade à cena. E isto ainda está, pronto, na estreia, não é verdade? Aqui, curiosamente, passa-se a última cena da peça. Portanto, o Val, que é um personagem mais secundário, insignificante, digamos, ele sai daqui a correr e foge. E eu tenho a última fala da peça, que digo mais ou menos assim, se puderem dar um close-up. Corre, Val! Corre! Foi de Outlooses. Cortinas. Palmas. Corre. Corre, Val. Corre. Corre. Corre.